Fala galera, Anderson aqui. Hoje nós vamos aprender como alterar a data e a hora de um roteador da Cisco. Para isso, vamos aqui onde ficam os equipamentos. Clicamos na primeira opção que é de roteadores. Vamos listar os roteadores que a ferramenta Packet Trace tem. Clicamos na primeira opção, que é o 1841. Clicamos na parte branca e o objeto roteador é criado na tela. Dando dois cliques no objeto criado, nós abrimos esta interface. Vamos aqui em CLI. CLI é o Command Line Interface. É onde o sistema operacional que vem dentro dos roteadores é emulado. Precisamos digitar aqui não. Dando não, você aperta Enter. Nós estamos agora no modo usuário. Este modo usuário é bastante limitado. Então nós temos que elevar o nível para poder alterar a data e a hora. Nós sabemos que estamos no modo usuário quando vemos este símbolo de maior aqui. Este sinal de maior. Digitamos Enable. Apertando EN e apertando Tab, o sistema operacional completa o comando para você. Dando Enter, você acessa o modo privilegiado, que seria o modo root. Você sabe que está no modo root quando você vê este símbolo, este jogo da velha aqui. Você sabe que está no modo root. Para alterar a data e a hora, utilizamos o comando clock. Mas antes, vamos ver a data que está configurada neste exato momento. A hora e a data. Show clock. Está 0 horas e 1 minuto, 13 segundos. Aqui, 1993 é o ano. Vamos mudar isso. Para isso, vamos usar o comando clock. Digite clock. 7. Passamos agora a hora, 13 e 16. Passamos agora o dia. Hoje é dia 22. Espaço. Passamos agora o mês. O mês tem que ser em inglês. Estamos no mês de dezembro. Espaço. E passamos agora o ano. 2000. Opa. 2015. Apertamos Enter. Bom. Alteramos a data. E a hora com sucesso. Vamos ver se... O que aconteceu? Vamos ver como é que ficou. Utilize o comando show. Clock. Como podemos ver, agora a hora é 13 e 16. Terça-feira. Dezembro, dia 22 de 2015. Bom, galera. Era isso. O comando foi... Era isso. Valeu, galera. Abraço.